Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Nem brilha, separa Quebra a cara e volta a ver Que sem o outro a vida é tão sem graça Me ligue agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando We try to take it slow But we still lose control And we try to make it worse But it still isn't the worst And I'm crazy Come on, come on For trying to be a lady I'm thinking I'm cold with Chris Shut up and shut up Briga separa, quebra a cara e volta a ver Que sem o outro a vida é tão sem graça Me ligue agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lula por testemunha Jantar-nos de velas, champanhe com serencha E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lula por testemunha Jantar-nos de velas, champanhe com serencha E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Dead or dead is Dead or dead is Dead or dead is Shut up, shut up, shut up, shut up Shut up, shut up, shut up